Oi gente, como é que vocês estão? Hoje a receitinha está maravilhosa, vou ensinar para vocês um pão de parmesão que é a coisa mais deliciosa do mundo, fica super fofinho, é muito simples de fazer, não tem nenhum segredo e fica definitivamente incrível, é um dos pães mais gostosos que eu já postei aqui no canal, de verdade então já pega o papel e a caneta e anota essa receita que é sucesso mas antes de qualquer coisa já peço que deixe seu likezinho, compartilhe esse vídeo para ajudar o Aceito Café a crescer se inscreve no canal ativando as notificações para não perder nadinha do que eu postar e agora vamos parar de enrolação e bora para a receita Então pessoal, para começar a gente vai fazer a esponja para assegurar que o nosso fermento está ok aí eu estou adicionando 250 ml de água morninha, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal 10 gramas de fermento biológico seco e também vamos colocar 2 colheres de sopa de farinha de trigo e aí é só misturar tudo muito bem até dissolver todos os ingredientes tudo bem dissolvido, a gente tampa com plástico filme e reserva por 25 a 30 minutos e esse tempo é essencial para ativar o fermento, para ele começar o processo de fermentação Prontinho, nossa misturinha já fermentou e agora a gente vai adicionar os outros ingredientes aí eu estou colocando 1 ovo, 100 ml de leite morninho e 2 colheres de sopa de margarina eu dei uma aquecida no micro-ondos porque ela estava bem gelada e aí eu queria que ela dissolvesse com mais facilidade, por isso que ela está bem molinha, tá? agora é só misturar tudo muito bem tudo bem misturado, agora a gente vai adicionando aos poucos a farinha de trigo e aí vai misturando quando ficar difícil de misturar na tigela, a gente joga na bancada e começa a sovar e eu usei em média 700 gramas de farinha de trigo em toda a receita e aí 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 E bora cansar esse braço, gente, a sova é importantíssima. Como eu sempre digo, a sova que faz com que o pão cresça bastante, fique delicioso, tá? Então pode sovar de 10 a 15 minutos, vai dar uma cansadinha, mas o resultado fica muito bom. Quando a massa ficar nesse ponto, assim, bem lisinha, que chegou no ponto certo, aí você já pode colocar ela pra descansar por mais ou menos uns 40 minutinhos, até dobrar de tamanho. Enquanto a nossa massa tá lá crescendo, a gente vai fazer uma misturinha, que eu tenho certeza que você vai achar que vai dar muito errado essa mistura, mas não vai. Confia em mim que vai ficar perfeito. Aí no potinho azul eu tô mostrando pra vocês que eu tenho 100 gramas de queijo parmesão ralado, usei dois saquinhos. E aí nesse potinho menor eu mostrei pra vocês que eu separei uma colher de sopa bem cheia pra polvilhar em cima dos pães. E agora eu estou adicionando meia colher de sopa de açúcar aí no nosso parmesão. Gente, pode colocar sem medo de ser feliz, porque não vai dar errado, tá? Ele fica perfeito, essa misturinha dá uma equilibrada pro pão não ficar tão salgado. Fica muito, mas muito bom, então pode fazer, que é sucesso. Passados 40 minutos, olha só a nossa massa, gente. Já dobrou de tamanho, ficou enorme. Essa massa é muito linda e ela é muito gostosa. E agora a gente vai colocar na bancada e vamos dividir em duas pra fazer dois pães. Agora não tem segredo, a gente polvilha um pouquinho de farinha na mesa. Poderia ter polvilhado mais farinha, tá? Porque essa massa ela é bem molinha, então ela gruda com facilidade. E aí você polvilha a farinha na mesa, abre ela e agora a gente vai passar margarina. Uma camada bem fina, tá? Se você não tiver pincel, você pode passar com colher, mas o importante é que a camada seja bem fina mesmo. Em seguida a gente vai colocar na nossa misturinha de queijo parmesão ralado com açúcar. Lembrando que essa quantidade é pros dois pães, tá? Então você faz uma divisão aí a olho e recheia com metade nessa primeira massa. E agora é só vir enrolando com o recheio. E como eu falei pra vocês, essa primeira massa eu pus pouca farinha e meio que quis grudar na mesa. Na outra eu já coloquei mais um pouquinho, então vocês se atentem a isso, tá? Não esquece de dar essa beliscadinha pra fechar bem a massa. E essa parte que você beliscou, sempre coloca virada pra baixo na forma, ok? E agora é só repetir o processo com a outra massa que sobrou. Prontinho, os pães já estão na forma. As minhas formas estão untadas e enfarinhadas. E agora a gente vai esperar dobrar de tamanho e crescer pela última vez. O meu levou mais ou menos 40 minutos. E a gente vai finalizar passando gema por cima pra dar aquela corzinha que a gente ama. E pra dar aquele toque final, a gente usa aquela uma colher de sopa de parmesão que a gente separou, lembra? É só polvilhar por cima dos pães e eu também polvilhei um pouquinho de orégano que eu adoro. E agora é só levar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 35 minutinhos. Mas gente, anota um detalhe que eu vou falar pra vocês agora pra não queimar o pão. Eu usei essa forminha de teflon e a minha forma de alumínio. Essa de teflon assou em 25 minutos. E aí eu vi que ela já estava bem assadinha, então eu retirei do forno e deixei a de alumínio lá por mais 10 minutinhos. Então o total foi 35 minutos. Então se a sua for de teflon, cuidado pra não queimar o pão, ok? Então é isso, meus queridos. Agora eu vou partir o pão pra mostrar pra vocês como é que fica por dentro. Super macio. Eu vou contar uma coisa pra vocês. O que eu mais gosto nesse pão é o sabor suave do parmesão. Eu já comi pão de parmesão super acentuado, assim, sabe? O sabor bem salgado. E eu não gostei. Gente, essa massa é perfeita. Esse pão é incrível. Você pode comer assim ou você pode passar uma manteiguinha e ficar ainda mais gostoso. Eu tô quase queimando a mão aí porque ele ainda tá bem quentinho e olha a fofura dessa massa. Gente, ela é perfeita. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Compartilha esse vídeo pra ajudar o Aceito Café a crescer. Me segue nas redes sociais e ativa as notificações pra não perder nadinha. Um beijo, tchau, até o próximo vídeo.